Salve, salve, amigas e amigos da Revisão Enem Geografia 2018. Mais uma vez aqui, Percy, com você. E hoje, para trabalharmos aqui, ó, estruturas geológicas. É um tema que o Enem gosta muito. Você sabe quais são as quatro principais estruturas geológicas? São elas, os escudos cristalinos, os maciços antigos, as bacias sedimentares e uma que eu não coloquei aqui, que não é presente no território brasileiro. Os dobramentos modernos. Antes de iniciarmos essa curta revisão, vale lembrar que os dobramentos modernos são tipos de áreas de colisão de placas. No nosso caso aqui, ó, na costa oeste da América do Sul, a colisão andina. Nós temos a cordilheira dos Andes. Rapidamente, revisando os cinco principais dobramentos modernos, Andes subiu às Américas, Rochosas cruzou para a África, Atlas passou do Mediterrâneo, norte da Itália, Alpes, foi para o leste e você chega no Himalaia. Então, Andes, Rochosas, Atlas, Alpes e Himalaia. Coisa que aqui no Brasil nós não temos. Aqui no Brasil nós temos basicamente esses três tipos. Maciços antigos, macias sedimentares e escudos cristalinos. Quando vem na sua prova, o que você precisa saber? Formação, idade, litologia e, principalmente, recursos associados. Quando a gente fala de litologia, eu estou falando da composição rochosa. No caso, por exemplo, escudos cristalinos e maciços antigos, que são estruturas geológicas mais antigas. O que é essa mais antiga em geologia? Essa é lá do pré-cambriano. São estruturas com mais de 545 milhões de anos. Só que pré-cambriano ficou no passado. Hoje nós falamos estruturas proterozoicas, estruturas arqueozoicas. Quando eu falo proterozoica, eu estou falando de algo em torno de 600 milhões de anos. No Brasil, nós temos os maciços antigos. Para facilitar a sua compreensão, são os antigos dobramentos. Nós temos até um vídeo lá no Blá Blá Logia que fala sobre os antigos dobramentos. Aquela velha questão, o Brasil tem ou não tem montanha? Tem! Só que são montanhas antigas. São montanhas do proterozoico superior. São antigos dobramentos. E para uma rocha dobrar, ela tem que ser submetida ao aumento de quê? De pressão. E esse aumento de pressão gera metamorfismo. Não é à toa que nos antigos dobramentos ou maciços antigos, nós temos rochas metamórficas antigas predominando. Um exemplo clássico, o Itabirito. Itabirito, uma rocha muito importante naquelas regiões que nós temos extração de minerais metálicos. É uma rocha riquíssima em hematita, de onde é extraído o F2O3. Uma rocha que pesa muito para a economia do Pará, para a economia de Minas Gerais, onde nós temos Cerro dos Garajás, Quadrilátero Ferrífero e por aí vai. São áreas também que nós temos estruturas cristalinas. Os escudos cristalinos. Cristalino, vem de rocha cristalina, rochas magmáticas intrusivas, as rochas iniciais do planeta, como é o caso do granito. São rochas muito antigas. Não é à toa que são as estruturas mais antigas do planeta. São estruturas do arqueozoico. Toda vez que nós falamos de maciços antigos, escudos cristalinos, lembra aí, na sua cabeça. Antigo. Rico em quê? Minerais metálicos. As antigas montanhas aqui no Brasil, conhecidas como Serras, riquíssimas em rochas metamórficas. Os escudos cristalinos, as estruturas primárias do planeta, riquíssimos em rochas cristalinas antigas. Para citar dois exemplos aqui, Quartizito, aqui Itabirito. Aqui nós temos muito granito. Agora, ao longo do tempo geológico, depois do pré-cambriano, essas estruturas foram sofrendo o quê? Foram sofrendo com as forças exógenas, que promovem temperismo. Então, a ação do vento, chuva e por aí vai. E foram desgastando, foram liberando sedimentos. Esses sedimentos foram preenchendo antigas áreas rebaixadas. E essas áreas rebaixadas, esses sedimentos foram depositando, letificando, ou seja, consolidando e dando origem a rochas sedimentares. E estruturas com rochas sedimentares, nós vamos chamar de bacias sedimentares, que não são estruturas nem tão antigas, nem tão recentes. São intermediárias. Intermediária em geologia, eu chamo de fanerozoico. Fanerozoico quer dizer vida visível. São aquelas eras quando a vida surge no planeta, que é o paleo, meso e senozoico. Então, apareceu na sua questão, bacias fanerozoicas são bacias de formação paleo e mesozoica. No Brasil, por exemplo, nós temos bacias, como a bacia do Paraná, lá no sul do Brasil, rica em carvão mineral. Como é o caso da bacia do Amazonas, que é a parte que nós conhecemos, tem o quê? Petróleo, gás natural, como na região de Urucu, rica em gás natural, lá no estado do Amazonas, próxima à cidade de Coari. Assim como nós temos também a bacia do Parnaíba, com prospecções de petróleo, gás e por aí vai. Bacia sedimentar, você sempre assustia com isso, combustíveis fósseis. Os quatro mais importantes, petróleo, gás natural, xisto betuminoso, folheiro betuminoso e o carvão. Só que da agora pra frente o seu carvão é adjetivado. Não confunda o carvão mineral, que é esse carvão encontrado em estruturas geológicas sedimentares, com o carvão vegetal, que é uma outra história. O carvão oriundo da vegetação atual. E por falar em carvão mineral, lembrar de quê? Da era paleozoica. Era paleozoica, o período, um dos períodos que mais vem em prova do carvão. Carvão carbono, carbono carbonífero. Então, falando em estrutura geológica, estruturas antigas, minerais metálicos, anotem quadrilátero ferrífero, certo que era jaz, macias do Urucu. Importante ver no mapa, viu? Bacias sedimentares, combustíveis fósseis. Agora, quer saber um pouco mais? Acesse lá a nossa plataforma, terranegra.online e mergulhe nesse assunto aqui fantástico da geologia. Um abraço e boa prova!